Nesse vídeo eu separei 5 hidratantes com custo-benefício que você precisa conhecer. Acompanhe o vídeo comigo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thais Coelho, sou esteticista. E como eu disse no início desse vídeo, eu separei alguns hidratantes com custo-benefício que ou você precisa conhecer, ou se você já conhece, se for indicado para a sua pele, com certeza você vai ter ótimos resultados. Por que eu escolhi esse termo, né, custo-benefício? Eu não separei aqui hidratantes baratinhos, tá? São hidratantes que têm um preço ok, mas que eu particularmente gosto muito da lista de ingredientes. Então por isso que eu vim trazer aqui para vocês. E antes de eu falar um pouquinho aqui para vocês, eu quero deixar algumas observações porque eu nunca analiso a marca em si, em si os ingredientes e aquele produto em especial. Por quê? Existem muitas marcas boas no mercado, às vezes aquela marca, ela tem um produto que eu acho ok, outros nem tanto, outros são ótimos. Mas é importante sempre a gente estar avaliando os ingredientes. E como profissional, eu sempre priorizo o quê? Ingredientes que sejam sem parabenos, sem parafina, que tenham ali o selo cruelty free, tá? Que é sem crueldade animal. E alguns que eu separei aqui para vocês são veganos. Então você que está me assistindo, que é vegano, que gosta de creme assim, eu separei alguns para você conhecer. O primeiro creme, ele é um serum, na verdade, da Cativa Natureza para pele oleosa. E todos aqui eu vou deixar a fotinha aqui do lado para vocês depois pesquisarem e conhecerem mais a fundo. Esse serum, ele tem 50ml e ele está custando R$ 59,89. Então é um preço ok, tá? Pelo tamanho dele, ele vai durar aí pelo menos uns 3 meses fácil, tá? E ele tem uma textura ali, a base de serum, que é perfeito para peles oleosas e para peles acneicas. Esse serum, ele é enriquecido com a tapioca. E ele possui na sua composição o óleo de lavanda, copaíba e o óleo de cravo também, que vai ajudar ali tratando a pele oleosa, trazendo esse efeito seborregulador e tratando também as peles oleosas que têm aí presença de acne, né, que são acneicas. Esse hidratante, ele tem propriedades ali anti-inflamatórias, anti-seborreicas, adstringentes, também ele ajuda aí com uma função anti-inflamatória. Então, além de hidratar, de melhorar ali o percentual de água no tecido, ele ainda vai trazer esses benefícios para quem sofre com as acnes e também com a pele oleosa para equilibrar a barreira ali do seu rosto. E esse serum, como eu disse para vocês, tem o selo aí 100% natural, porque a Cativa Natureza, ela é uma marca mais natural. E ele tem ali o selinho vegano, então para você que gosta de cosméticos assim, não só esse cosmético, como outros da marca, também vale a pena você conhecer. Um outro creme também que é maravilhoso é o da marca Terral. É uma marca também que é vegana, que é orgânica. Esse creme, ele já é um pouquinho mais grossinho, mas ele fica bem gostoso na pele. Eu já conheci essa marca também. E eu trouxe aqui para vocês, eles têm várias linhas de cremes faciais, mas é o Meishang, né, que eu acho que é assim que se pronuncia. Mas ele é enriquecido aí pelo óleo de Meishang. Ele tem 45 gramas e está custando aí mais ou menos uns 52 reais, tá? Então também vale a pena aí conhecer pelo custo-benefício desse creme. E o que eu acho mais incrível desse creme facial é que ele é regenerador. Ele é ótimo para peles acneicas também e para peles que precisam desse rejuvenescimento, porque ele combate ali o envelhecimento precoce da pele. Ele conta com ativas super diferentes, que é o óleo da castanha do Pará, que tem esse efeito regenerador. E ele é um creme que, além de hidratar, ele vai nutrir a pele também, porque ele conta com a vitamina A e também com ácidos graxos, que vão ajudar ali melhorando a barreira da pele e trazendo ali mais hidratação. E mesmo ele não sendo um sérum, ele tem rápida absorção. Também vou deixar a fotinho para vocês conhecerem ao lado. Depois pesquisem, porque essa marca também é super bacana. Não é tão conhecida, mas vale a pena conhecer. Depois a gente tem um produto que é mais ou menos novidade aí da Bio Age. Você que é profissão da estética, provavelmente você já deve ter visto. É o Biohidrate Cream, que é um creme aí da Bio Age com 45 gramas. Ele custa aí numa faixa de 50 reais. Mas se você for comprar, você é profissional, nas feiras você tem um desconto também como profissional. E se você quiser revender também, é possível esse creme. E esse creme, ele é perfeito para peles mais secas, né? Que estão desvitalizadas, que precisam de uma maior hidratação. E ele vai contar ali com silício orgânico e também com ácido hialurônico. De baixo e de alto peso molecular, atuando tanto na derme quanto na epiderme. Ele é um creme bem levinho também, mas é mais indicado para essas peles secas, tá bom? Então tome cuidado. Se você for utilizar essa linha da Biohidrate, da Bio Age, tem outros dois que é em formato de serum. Inclusive eu tenho, já mostrei aqui em vídeos de limpeza. Mas esse específico, que você pode utilizar tanto nos seus protocolos profissionais, quanto indicar para o seu cliente de forma home care, é importante você escolher ali, analisar bem a pele dele. Porque ele é mais indicado para peles que estão mais desvitalizadas e para peles secas, tá bom? E se você está gostando dos vídeos, está conhecendo os hidratantes que eu estou mencionando aqui, não deixa de se inscrever no canal, dar a sua joinha, né? Não deixa de curtir também esse vídeo, porque eu sei, eu entendo através das curtidas que vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui, de dicas, de marcas, de como utilizar cada coisa relacionada à estética. E vamos retornar aí para vocês conhecerem outros hidratantes que eu indico para vocês. Outra linha que tem chegado aí bastante, você deve ter visto nas últimas feiras que teve de estética, é a linha da Creamy. É uma linha que já está no mercado há um tempo, mas eles estão trazendo para a área da estética. Então você que é esteticista, você também pode trabalhar revendendo essa marca que é maravilhosa. E um dos cremes que eu mais gostei, que tem um custo-benefício muito bom, é o Calmy Cream deles, que tem 40 gramas e ele custa numa faixa de R$49,00. Também é um preço muito bom. Inclusive, eu nem falei isso no começo do vídeo, mas todos os cremes que eu vou trazer aqui para vocês, eles estão em uma faixa de R$45,00 a no máximo R$60,00, tá? Não passa disso. Então por isso que eu comentei com vocês que tem um custo-benefício. Não é um preço muito alto, mas também é um preço baixíssimo, mas é um preço ok, que dá para a gente pagar, dá para a gente investir, né? Dependendo ali de cada situação, enfim. Mas vale a pena por conta dos inúmeros ingredientes, por ser uma marca que eu gosto, que eu indico, que eu pesquiso, por conta dos ativos ali para cada pele. E esse creme, ele é um creme mais calmante. Então assim, para peles sensíveis, né? Para peles que precisam de uma hidratação, às vezes tem um pouquinho de mais sensibilidade, ele alivia a irritação. Ele conta com 1% do alfa-bisabolol, conta também com a vitamina E e da centela asiática. E tem outros blends de ativos que vão ajudar também nessa sensibilidade, né? Nessa vermelhidão que muitas peles sensíveis apresentam, aliviando coceira, né? Esse incômodo, às vezes. E também protegendo contra agressões externas que a gente pode ter ali no dia a dia. Então, é muito bacana esse creme. Além desses ativos anti-inflamatórios para peles sensíveis, esse é um gel creme que vai ajudar ali, trazendo uma hidratação. Ele não é um creme muito oleoso. Então, se a sua pele é sensibilizada e tem uma certa oleosidade, pode investir que ele é maravilhoso. E ele tem essa alta absorção na pele, né? Ficando com uma pele mais gostosa, veludada e com aspecto não oleoso, por ser ali com a textura gel creme. E pra gente finalizar com o chave de ouro, tem também o creme Hidraface ou Hidrafacer da Estratos da Terra. E ele tem três tipos de mecanismos de ação principais ali. O primeiro deles é que ele retém a água na pele. Ele vai ajudar a reconstruir a hidratação biológica e também reforça a barreira de hidratação natural da nossa pele. E esse creme específico da Estratos da Terra, ele tem 50 gramas e custa ali numa faixa de 59 reais. Às vezes no site você vai achar ali com preço também um pouquinho mais em conta e você consegue também, como profissional, revender esse produto. E o mais bacana é que ele conta ali com um toque bem gostoso, aveludado, um toque que vai ajudar a manter essa hidratação. Ele conta ali com ácido alurônico nanoencapsulado. E além disso ele vai trazer uma nutrição pra pele, tendo aí ômega 3, ômega 6, ômega 9 também pra ajudar ali a reconstruir, né, como eu falei, hidratação biológica natural da nossa pele e também manter ali a proteção da nossa barreira. Esse creme, ele é um creme mais versátil. Você pode utilizar uma pele que é um pouquinho mais oleosa pra ele ter também essa absorção e esse toque mais aveludado e pra peles mais sequinhas também. peles mais maduras, porque esse creme também contribui pra protocolos, né, pra uma hidratação maior da pele, protegendo a pele contra a ação dos radicais livres e atuando no envelhecimento precoce da pele. E esses ômegas também vão ajudar a formar um filme ali natural na tua pele pra que também proteja contra a agressão de agentes externos, por exemplo, poluição também, às vezes agentes da luz, né, e trazer esse toque bem gostoso pra sua pele. E esses foram os 5 hidratantes que eu indico ali com um custo-benefício muito bom, que não tem ingredientes nocivos à pele, que tem um preço ok e que vale muito a pena o investimento por conta dos ativos que compõem ali cada produto em especial. Gosto muito de todas as marcas, tanto da Cativa, da Terral, da Estrada da Terra, da BioAge e da Cream também. Vale a pena você conhecer não só, né, esses produtos que eu falei, mas outros de cada marca. Você que é profissional ou você que é cliente que gosta dos meus vídeos, deixa aqui abaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se você quer que eu traga outros vídeos relacionados aqui pra vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus!